Música Servidores, estagiários e terceirizados da Universidade de Brasília podem participar do projeto Viva Bem, que oferece aulas gratuitas de exercícios físicos orientados. As inscrições para ginástica com bola, alongamento e treinamento funcional podem ser feitas na Secretaria de Extensão do Centro Olímpico, das 9 da manhã às 6 da tarde. Para efetuar a inscrição, é necessário cópia do comprovante de vínculo com a UNB e atestado médico de aptidão para atividades físicas. O Centro Olímpico oferece atendimento médico para a emissão dos atestados às segundas, quartas e sextas-feiras. As atividades vão acontecer no pátio ou nas salas de aulas do Centro Olímpico. Mais informações no telefone 3107 2560. Este foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação.